Tudo a atenção? Foi dada a partida para o sétimo par, o Jim Tonic toma a ponta, Rosa Brava pulou meio fria, já pula em segundo, avança por fora, junta a serquentena de Tonic a ponteiro, um coro vendeiro, Rosa Brava em segundo, Cindy Crawford acorda em terceiro, Academy Rider em quarto, It's Time em quinto, Regal Wired em sexto, terminar a reta aposta, Jim Tonic é ponteiro, um coro vendeiro, Rosa Brava em segundo, Cindy Crawford acorda em terceiro, Academy Rider, aberta em quarto, Regal Wired em quinto, It's Time em sexto, passam da primeira para a segunda metral da grande de clube, Jim Tonic é ponteiro, um coro vendeiro, Rosa Brava lá por fora, mais próximo em segundo, Cindy Crawford acorda em terceiro, Academy Rider em quarto, um coro vendeiro, Regal Wired em quinto, afastado It's Time em quarto em sexto, pisar a seta dos sete centos finais e Rosa Brava avança sobre Jim Tonic, Academy Rider tomou a terceira, Cindy Crawford acorda em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Rosa Brava botou do lado Jim Tonic por dentro e Rosa Brava por fora, estão emparelhados, cabeça com cabeça, lá por dentro Jim Tonic ainda tem cabeça e pescoço levantado e para Rosa Brava em segundo, avançando por fora, Academy Rider, quarto em terceiro, Rosa Brava já dominou, livrou cabeça e pescoço levantado e para Jim Tonic em segundo, avançando o Academy Rider por fora, pegado de canhota, tomou a terceira, pisaram os trezentos do vencedor, Rosa Brava tirou da linha, tem dois e três, copo levantado e lá por dentro, Jim Tonic corre em segundo, Academy Rider aberto, quarto em terceira, cento e cinquenta do vencedor na ponta, Rosa Brava com três, quatro e cinco, Jim Tonic corre em segundo, Academy Rider aberto, quarto em terceiro, Rosa Brava firme e fácil, cruza uma faixa final, Rosa Brava, Jim Tonic Academy Rider, Riga Wilds, Cindy Crawford até It's Time, o resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava debaixo de muita chuva, venceu a meia dúzia, Rosa Brava.